Música Público O que é que ele fez? Bapa Eu não sei o que é que ele fez Olha está sendo registrado Fofoca Ele chamou para ir na missa Ela é católica mas não sabe o que é que o padre E é o parênteses Aí tinha um cara que era alegor Precisa muito com babador Só babador Gessado O que é que brinda? O que é que brinda? Falou o Lourinho do Olho Azul falando Ele veio ter só o Glindice do Lourinho Não, é só o Glindice do Lourinho Por que ele quer fugir? É sempre que ele é o leitor Eu falei assim, pô, pra que é o Glindice? Chama a atenção daqui Ele tá ruim, parrudo, hein? O que é que o peito é só o leitor? É um pedaço É um pedaço É um pedaço É um pedaço O Léo, já tá bom O Léo, pega um pedaço Vai pra te dar, não? Não, não, não Como é que você tá sabendo que você quer esse pedaço? Eu tô com o pedaço É um pedaço É um pedaço Pocq É um pedaço Pega aí pra mim Poucai Poucai Se Deus quiser Se você virar com o casse Tudo isso Inclamar aqui Ele tá de férias agora, então é capaz que o Jair ainda tá bom. Então, você põe ele pra cá. E o Fabrício ficou ao concurso. E o Fabrício ficou ao concurso. E o Fabrício ficou ao concurso.